Sem términos, por favor. Reabra a sessão. Recomeçamos o julgamento com o voto do eminente ministro Celso Domingo. Senhor Presidente, eu serei breve. Antes de mais nada, eu louvo o substancioso voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, relator da presente causa. E também quero destacar a excelência do acórdão emanado do EGREGIO Tribunal Regional Federal da 4ª Região, objeto do presente recurso extraordinário. Tanto, e destaco, tanto os votos do eminente juiz Carlos Eduardo Thompson Flores Lentes, relator originário da causa, como da juíza Maria Lúcia Luz Leiria, que se tornou redatora para o acórdão. São votos substanciosos que, à altura das tradições da justiça gaúcha, em particular do EGREGIO Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são votos substanciosos, onde houve uma ampla discussão da matéria. São votos extremamente ricos e eu não poderia deixar de destacar a excelência desses pronunciamentos jurisdicionais. Eu serei extremamente breve, senhor presidente, pois estou também, embora conhecendo, negando o provimento ao presente recurso extraordinário. É claro, como aqui já se salientou, que a adoção de mecanismos compensatórios fundados em políticas públicas de ação afirmativa, tem por explícita finalidade, como esta corte já decidiu nos precedentes aqui mencionados, contribuiu para a realização, no plano material, do princípio constitucional da igualdade, além de revelar extrema fidelidade à exigência, que é também constitucional, de viabilizar a promoção do bem-estar de todos, de erradicar a marginalização e de fazer respeitar o postulado da dignidade da pessoa humana, em ordem a permitir que se construa em nosso país uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária. Na verdade, busca-se, por esses meios, compensar situações de desnível, que historicamente se registraram e ainda, lamentavelmente, subsistem em nosso país. Eu destaco um ponto que me parece importante no acordo, no objeto do presente recurso extraordinário, e que foi particularmente enfatizado pela ilustre juíza Maria Lúcia Luz Leiria, no voto divergente, que acabou prevalecendo naquela igreja-corte. Refiro-me à relevância política e jurídica que se atribuiu às normas de direito internacional público referentes aos direitos humanos em nosso sistema de direito positivo. E, para aqueles como eu, que entendem que tratados internacionais de direitos humanos revestem-se de qualificação constitucional, a partir do que prescrevem os parágrafos segundo e terceiro do artigo 5º de nossa lei fundamental, é importante pôr em relevo, é importante destacar diversos compromissos que o Brasil assumiu na ordem internacional e como aqueles referentes à eliminação de práticas de discriminação e supressão de todas as formas de discriminação racial, mas, em particular, como aqui já se discutiu amplamente nos precedentes que o Supremo firmou, na declaração de Durman, de 2001, de que o Brasil foi signatário e em cujo texto se reconheceu que o combate ao racismo e à discriminação racial representa uma responsabilidade primordial dos Estados nacionais. E, naquele documento internacional de grande importância, com clara repercussão no plano doméstico nacional, quer dizer, os governos, os Estados nacionais foram instados, exortados a adotar programas de ações afirmativas ou medidas de ações positivas em ordem a permitir o acesso dos indivíduos que são ou que podem vir a ser vítimas de exclusão, de discriminação dos serviços sociais básicos, adotando medidas que capacitem estudantes a frequentarem, estudantes que compõem os denominados grupos vulneráveis, permitindo que frequentem instituições de ensino superior, assegurando-se-lhes um ambiente escolar livre de quaisquer práticas de racismo ou de discriminação. E o que é importante? A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial que se incorporou formalmente ao plano do direito positivo interno brasileiro, ela realmente estimula a adoção da chamada discriminação positiva ou reversa, no sentido de que sejam acolhidas no plano doméstico medidas especiais, tomadas, diz a Convenção, com o objetivo ou princípio de assegurar de forma conveniente o progresso de certos grupos sociais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições, advertindo que tais medidas especiais não serão consideradas, é o que diz essa Convenção Internacional, medidas de discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não possigam, após terem sido atingidos os seus objetivos. E esse é um ponto importante. Lembra que o eminente ministro Ricardo Lewandowski, no precedente que esta Corte estabeleceu, destacou esse ponto. Essas medidas só se justificam enquanto as situações que elas objetivam neutralizar, subsistirem. No momento em que elas deixarem de subsistir, cumpre-se por inteiro este programa de nítido conteúdo inclusivo, e que é recomendado fortemente por várias convenções, mas, em particular, pela Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O fato é que, para aqueles que entendem, como eu, que esses tratados internacionais de direitos humanos qualificam-se como instrumentos materialmente constitucionais, eles passam a integrar e a compor o denominado bloco de constitucionalidade. E essa é uma noção importante, na medida em que se amplia aquele núcleo mínimo de direitos fundamentais. E é também, sob essa perspectiva, que eu entendo compatível com a ordem constitucional global, a adoção de medidas como essa. medidas que, no caso, obtêm por suporte também uma garantia de ordem institucional que se constitucionalizou sob a égide desta vigente lei fundamental, exatamente a autonomia universitária. Nas suas diversas projeções, nas suas várias dimensões, a autonomia universitária tal como prevista e fundada no artigo 207 da Constituição, que constitucionalizou uma garantia que, até então, existia no plano humanamente legal, a partir da nossa primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, no início, que foi editada no início da década de 60. E eu tenho, por exemplo, que ainda sob o regime parlamentar de governo que, então, foi estabelecido em nosso país. É por isso que o eminente ministro Nelson Jobim, quando na presidência do Supremo Tribunal Federal, chegou a profir várias decisões em pedidos de suspensão de eliminar vários casos em que o ministro Jobim salientou que, embora não haja uma base normativa para constranger a entidade de ensino a fixar quotas em seus exames vestibulares, no entanto, pode a universidade fazê-lo espontaneamente, até porque os direitos fundamentais garantidos na Constituição têm efeitos imediatos, não podendo a disposição que determina o direito a uma vida digna coabitar com a perenização das desigualdades. Na verdade, na verdade, as medidas concretizadoras dessas políticas públicas de ação afirmativa, elas têm o objetivo estabelecer ao menos a igualdade na partida, criando condições objetivas que permitam aos diversos segmentos que compõem a sociedade nacional a igualdade de condições, a igualdade de condições de competir, pois o desnível existente se torna evidente. e a esse respeito houve um estudo mencionado numa das peças processuais produzidas, no caso, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, demonstrando que ao longo dessas décadas há essa persistência, há esse gap que, lamentavelmente, oprime oprime sob uma perspectiva jurídica e social pessoas da raça negra. Mas, o tema da alegada inexistência de base legal também foi, a meu juízo, adequadamente enfrentado pelo Grégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando menciona não só a previsão expressa de adoção e efetivação dessas políticas públicas, desde já o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, elaborado sob a presidência do então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas também leis que se sucederam criando o programa uma diversidade na universidade, por exemplo. Mas o que me parece mais importante sobre esse aspecto é precisamente a abordagem inteiramente adequada que fez o Grégio Tribunal Regional Federal ao destacar o relevo jurídico que assumem no plano interno do direito nacional brasileiro as convenções internacionais, especialmente ainda que se lhes dê como sustenta o eminente ministro Gilmar Mendes um caráter de supra legalidade ou que se vislumbre uma coloração, uma qualificação constitucional como também eu entendo, mas o fato é que nós temos fundamentos normativos que legitimam em plenitude a adoção de tais medidas de caráter afirmativo ou de índole positiva e cabe à universidade exercendo autonomamente os poderes que decorrem dessa importante garantia de ordem institucional podem as universidades tal como no caso podem adotar e implementar essas medidas porque elas no fundo objetivam em última análise o atingimento a colimação da igualdade no futuro ainda que estabelecendo mecanismos compensatórios que no presente pareçam gerar esta diferenciação mas é uma diferenciação que tem um fundamento racional e portanto um fundamento que legitima a adoção dessas medidas e se o senhor presidente com essas breves considerações eu peço vênia para conhecendo do presente recurso extraordinário que foi também muito bem elaborado pelo ilustre advogado que o subscreveu mas não obstante eu peço vênia para acompanhando o voto do eminente ministro Levan Dovis que negar provimento ao apelo extremo então vossa excelência nega provimento ao recurso na linha do voto no seu relator eu confesso os senhores ministros que quando da última decisão nossa especificamente sobre cotas raciais as duas últimas na DPF relatada pelo ministro Levan Dovis de 186 e a adenda ProUni relatada por mim mesmo eu confesso que me surpreendi com a reação de um grande número de missivistas nos jornais de dos usuários da internet mais de perto das redes de comunicação social e-mails que recebi me deixando intelectualmente pelo menos incomodado porque as críticas se faziam em uma direção clara o Supremo decidira não só a margem da Constituição a látero mas contra a Constituição o que me obrigou a a reestudar a matéria a repensar fazer pesquisas no Brasil no exterior buscar a base de inspiração no mundo ocidental da chamada e também na Índia das chamadas cotas étnicas que aqui nós chamamos de raciais para ver até que ponto eu deveria me reposicionar ou não na audiência de hoje mas também confesso que do rastreamento que fiz na nossa lei maior uma nova visitação aos dispositivos do texto magno e dessas reflexões e pesquisas eu só fiz robustecer o ponto de vista que já externei que me pareceu tecnicamente fundamentado na linha do voto do ministro Lewandowski sobretudo e dos que seguiram o entendimento de sua excelência desde aquela causa da ProUni pela Adin já há algum tempo que estava até a semana passada sob vista do ministro Joaquim Barbosa na que eu me desligara do tema na convicção de que não havia dúvida quanto à constitucionalidade do instituto do instituto das cotas raciais ou das políticas públicas afirmativas mas agora eu fiquei confortado me reconfortei e confirmei que na base da inspiração no mundo inteiro desses mecanismos restaurativos ou compensatórios de desigualdades histórico-culturais alcançando por modo preconceituoso discriminatório os segmentos conhecidos dos negros e das mulheres dos portadores de deficiência física dos homoafetivos dos índios etc eu volto a dizer busquei a base de inspiração e encontrei a seguinte especificamente no caso dos negros nos Estados Unidos me parece que isso é muito claro as cotas foram instituídas as chamadas raciais para tentar dissociar um raciocínio um juízo coletivo automático entre a cor da pele e a função subalterna ou até a inferioridade mesmo como ser como ser humano e se dizia e o tempo comprovou que a base de inspiração era não só jurídica como tecnicamente digamos psicossocialmente justificada com o tempo a sociedade americana de tanto ver as pessoas os negros ocupando postos de comando de proa de vanguarda de liderança na política nas profissões liberais nas artes na na televisão no cinema no rádio aquele link aquele aquele vínculo funcional automático passou a experimentar um processo de fragilização ou de desfazimento mesmo na base da inspiração das políticas públicas afirmativas de natureza étnica estava essa preocupação de ao longo de 20 30 anos levar o imaginário coletivo o inconsciente coletivo a já não fazer essa associação automática para lembrar uma frase antiquíssima de Abraham Lincoln não associar o negro com o engraxador de sapatos outros dizem engraxate mas dizem que engraxate é galicismo o certo é engraxador mesmo claro que elas foram concebidas também como rito de passagem mas o rito de passagem é necessário será que aqui no Brasil foi diferente porque o fato é o seguinte enquanto e aí eu comecei a estudar a diferença entre cotas sociais e cotas raciais enquanto o pobre é discriminado por algo externo a ele mesmo a sua anatomia que seria a falta de anel no dedo de camudo debaixo do braço de doutor ou um automóvel último tipo ou uma casa residencial suntuosa luxuosa ou uma conta bancária poupuda o pobre é discriminado por algo exterior a ele roupas nível de vida o negro é discriminado por algo interior a ele a cor da pele isso é completamente diferente como se padecesse de um déficit congênito inato de hipersuficiência ou de indignidade e curioso nessas minhas tentativas de aprofundar o estudo do tema eu encontrei um trecho de Augusto Conte surpreendente ele disse nessas condições Augusto Conte nunca pode constituir a escravidão se não uma monstruosidade social originada da infome opressão aí me parece um equívoco que ele passa a dizer um equívoco neurocientífico e quântico também exerceu sobre se não uma monstruosidade social originada da infome opressão que a raça inteligente exerceu sobre a raça amante ele estabeleceu uma hierarquia entre os não negros e os negros abusando de um poder que a humanidade desenvolveu para a comum felicidade de ambos mediante o digno concurso delas comentando esse texto de Augusto Conte Miguel Lemos no livro Positivismo e a escravidão moderna Rio de Janeiro etc ele diz assim comentando essa passagem de Augusto Conte aspas na linguagem de Augusto Conte a raça inteligente é a raça branca em que predomina o desenvolvimento intelectual e a raça amante ou afetiva é a raça negra porque predomina o sentimento mas em compensação Joaquim Nabuco ao falar da escravidão ele foi mais presciente do que do que Augusto Conte o abolicionismo e esse pernambucano genial disse o seguinte aspas falando sobre o instituto da escravidão quanto a permanência das suas sequelas dos seus efeitos perniciosos deletérios ele disse a abolição completa da escravidão exige a reforma individual de nós mesmos não é só mudança de comportamento não é mudança como pessoa do nosso caráter do nosso patriotismo do nosso sentimento de responsabilidade cívica é o único meio de suprimir efetivamente a escravidão da constituição social a emancipação dos escravos é portanto apenas o começo é por isso que hoje estamos falando aqui em pleno século 21 de ações afirmativas é apenas o começo de um renovamento ou seja ele tinha plena consciência de que o problema era cultural e cultura não é outra coisa senão hábito coletivo e para se romper com o hábito individual é difícil imagine-se para se romper com o hábito coletivo e tão imprimir na consciência nacional quando da conjuração mineira de 1789 os corpos inconfidentes divergiram entre si porque muitos eram proprietários de escravos e afinal entre eles acabou prevalecendo a proposta de tiradentes que ela não chegou a prevalecer ele propunha a emancipação total mas os 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 inconfidentes culminaram por concordar apenas com a emancipação dos escravos nascidos no Brasil não porém aqueles que haviam sido objeto a palavra esta objeto de comercialização a partir do continente africano portanto era algo realmente que impregnava e marcava fortemente a consciência de todos inclusive dos amantes da liberdade como foram claramente os inconfidentes sem dúvida então quando a constituição tratou o tema da racialidade notadamente negra por um prisma emancipatório mais do que isso promocional e dizendo que o racismo era normatizado na perspectiva do repúdio no âmbito das próprias relações internacionais do Brasil daí porque o ministro Celso de Mola apropriadamente invoca decisões e normas de direito internacional decisões de tribunais de direitos humanos e convenções internacionais subscritos no Brasil quando a constituição coloca o repúdio ao racismo ao lado ao lado artigo 4º inciso 8º ao lado do repúdio ao terrorismo quer dizer a constituição foi radical intencionalmente porque ela queria infletir sobre essa cultura racista deletória perniciosa que existe que pois é remitentemente se manifesta entre nós aí a constituição avançou para dizer que o racismo era crime já no artigo 5º inciso 42 para dizer a prática do racismo constitui crime não foi a lei crime inafiaçável e imprescritível sujeito a pena de reclusão nos termos da lei ou seja reconhecimento da pertinência da melhor espaço cultural brasileiro porque presente ali naquelas relações de base quais são as relações de base caracterizadoras do caráter de um povo da alma coletiva as relações de base são aquelas que se passam nos espaços institucionais de que a sociedade se compõe escola igreja família empresa condomínio partido sindicato repartição pública e por extensão os espaços físicos de aglomeração humana shoppings por exemplo rodoviárias aeroportos cinemas e o fato é que no âmbito dessas relações constitucionalizadas da convivência humana a cor da pele é um elemento de desigualdade de desigualação por baixo daí porque a mesma constituição já no artigo 23 erige como política pública o combate aos fatores é artigo 23 diz a nossa lei maior didaticamente didaticamente combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores desfavorecidos e social aqui é mais do que social é comunitário porque desde o preâmbulo que a constituição faz a diferença entre o social e o racial desde o preâmbulo a constituição fala de bem-estar por exemplo é no plano social o bem-estar físico esse o bem-estar vai ser o objeto do artigo 6º educação saúde transporte moradia lazer mas a constituição não se contenta com o bem-estar como não se contentou em proibir o racismo e criminalizar o racismo erigiu o combate ao racismo ao patamar de políticas públicas imperiosas imperativas a constituição depois de falar de bem-estar salta para falar de sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos esse discurso é repetido atentemos para o artigo 3º diz a constituição constitui o objetivo da república federativa do Brasil é por isso que estou rastreando passando em revista não me permitam a coloquialidade da metáfora desfilando pela passarela da constituição para rebater a opinião dos que dizem que nós decidimos não só a látera da constituição como contra ela é claro depende da objeção que se levante mas aqueles que defendem o critério sócio econômico não estão excluindo o preço racial a salença não é escuro a questão é delicada nós vimos nesse exemplo do Rio Grande do Sul é numa teoria dos jogos que a sociedade acabará por utilizar é eventualmente fazendo a uma possível perversão especialmente diante da falta de nitidez do próprio critério racial o constrangimento como se fala do tribunal racial e dos gênios univitelinos um classificado como branco outro como negro para esse tribunal pode imaginar que isso se comete numa universidade e que pessoas possam eventualmente fazer toda a caminhada numa escola privada tendo as melhores condições e depois se apresentar como negro na universidade e passar por esse teste os exemplos são uma questão é delicada num país com o grau de que se já tem que ser por isso que e vimos agora com os exemplos do Rio Grande do Sul em que 5, 6, 10 escolas públicas de nível médio são consideradas escolas excelentes então veja uma excelência por outro lado a despeito de ter dobrado o lançamento da escola pública nós continuamos carentes de várias escolas nós estamos falando de 1,8 mil mil estudantes na escola pública e vejo outros dados presidente que impressionam dados de 2010 nível de renda na escola pública onde nós estabelecemos que não pode cobrar sequer taxa de uma gringa que sequer pode cobrar um diploma que sequer pode cobrar um curso de especialização você pode saber classe A 2010 15% dos estudantes está chamada classe A portanto a renda altíssima no país classe B 41,1% portanto algo em torno de 55% vamos dizer assim pertencentes às camadas mais ricas da população e essa gente não paga nada a universidade quer dizer a perversão do governo obrigando que o sujeito busque ou o FIES o PORM ou o PROM para a escola privada então é essa questão que está pronta e essa a advertência de excelência é bom que a gente tivesse discutido por muito 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 bom esse caso porque se fosse uma escola pública em qualquer lugar do país talvez nós pudéssemos dizer mas o sujeito que vem do Péu II o sujeito que vem dessas escolas de elite de Porto Alegre de excelência é escola pública e depois gosta desse benefício faz sentido? não a minha crítica não se dirige a nossa defesa pelo contrário o nosso constitucionalista que é faz essas distinções mais sutis com toda a propriedade ele fala a defesa da sua indignação que foi a minha também o que Ernesto tem verificado é que o Supremo Tribunal Federal tem como matéria plena do seu trabalho de outubro a Constituição Federal em primeiro lugar e em segundo lugar evidentemente que a dialética da ciência jurídica dilute essas contraposições essas posições que não são convergentes com o pendimento do Supremo Tribunal Federal Sucede que inúmeras vezes essas vozes elas são exteriorizadas por pessoas que não têm o hábito do banheiro da Constituição Federal então não podemos a partir de dados excepcionais firmar uma regra à luz do preceito constitucional então o que nós decidimos aqui contra a Constituição absolutamente nada o que a Constituição estabelece é que os iguais devem ser tratados como iguais e os desiguais como desiguais à medida em que se desigualam no mundo inteiro esses fatores sociais essas minorias que têm essa trajetória torturosa são imparados pela doutrina de elite agora se eventualmente eu estudei no Pedro II e consegui chegar a uma universidade pública eu tive uma grande sorte abençoada por Deus mas a grande verdade é que a maioria dos meus colegas não conseguiu chegar a uma universidade pública ainda semana passada eu li um jornal de vista que o princípio de igualdade pressupõe a igualdade frágil daí a necessidade de examinar esses fatos do contrário nós corremos o risco de fazer uma realizada igualdade ideológica que não é o que se conta no texto constitucional ainda semana passada eu li um jornal de grande circulação uma frase do ministro César Peluso colocada em braço em que sua excelência pegou o espírito da Constituição a unha a muc penetrou na carne do real constitucional normativo eu sei que o mundo ser um e o mundo dever ser outro estou falando metaforicamente quando o ministro César Peluso falou que mais ou menos isso falar de igualdade é muito bom é fácil desde que haja igualdade de oportunidade no ponto de partida quando uma igualdade de oportunidade no ponto de partida o que faz o direito compensa a desigualdade factuais com desigualdades jurídicas a resposta do direito a desigualdades factuais que estabilizem panorariamente a vida social só pode ser uma desigualdade jurídica para reestabelecer o equilíbrio da sociedade foi o que o ministro César Peluso disse até eu cumprientei antes de virmos aqui ainda semana passada mas para terminar a constituição diz algo de que o ministro Gilmar Mendes dá sobejas demonstrações de pleno conhecimento de conhecimento diz construir uma sociedade livre ou seja em que o valor fundante seja liberdade libertária constitucionalismo liberal justa sociedade igualitária inclusão social constitucionalismo social sócio-autonomo distribuição de patrimônio e de renda e solidária é uma terceira fase do constitucionalismo ocidental o constitucionalismo é cumulativo é cumulativo é crescentemente superavitário em termos de dignidade da pessoa humana a liberdade ganhou o tônus da igualdade o adjutório até a reunião do adjutório porque há quem afirma e eu também afirmo isso que como dizia Santo Agostinho só um línido de bem-estar material não se pode sequer se vir a Deus muitas vezes a igualdade no plano social é condição de desfruto das liberdades asseguradas pela constituição e chamadas de fundamentais mas não basta a igualdade é preciso a fraternidade a solidariedade esse tipo de constitucionalismo é chamado pelos italianos de constitucionalismo altruista é o que diz a constituição aqui por todas as letras as cotas raciais como as políticas afirmativas em geral se inscreve nesse âmbito do constitucionalismo mais avançado mais humanizado que podemos chamar de fraternal de solidário de altruísta daí a diferença entre inclusão social e inclusão comunitária que a constituição faz se nós formos para o artigo por exemplo 203 da constituição inciso de número 4 encontraremos a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária é uma vida em comum no âmbito das chamadas relações de base volta a dizer definidoras do perfil do caráter coletivo se saltarmos olha a constituição é rica de de normas que promovem mais do que a inclusão social a inclusão comunitária comunidade vem de comunidade vem de comunhão de vida de sentimento de pertencimento às instituições todas reunidas sintetizadas no conceito de nação com esse tipo de decisão ministro Lewandowski Lewandowski nós estamos ajudando a construir ou pelo menos a reconstruir uma nação brasileira autêntica com suporte na constituição eu creio que muito mais do que uma política social efêmera ou até uma política de governo nós estamos sufragando uma verdadeira política de estado ou seja uma política permanente para a redenção aqui daqueles que historicamente foram oprimidos aqui eu acho que você fez bem ao iniciar o seu voto se referindo a essa preocupação quanto a eventual incompreensão em relação às nossas decisões porque nós devemos ter essa preocupação aquele dado revelado por exemplo em relação a matéria da zero hora e no contexto exatamente desse caso o caso do Rio Grande do Sul mostra bem a dificuldade de integração se a comunidade não a aceita se um negro que goza desse benefício passa a ser objeto de discriminação dentro da universidade então tem que se ter esse cuidado então esse é um dado importante tanto é que ele se autodiscrimina não participando do regime de cotas então esse é um dado importante as advertências de excelência sempre são válidas eu tenho dito aqui que o ministro Marmendes tem uma característica ele sempre puxa o debate para cima para o ar o artigo 230 do ministro Lewandowski diz assim sobre o idoso sobre as pessoas idosas assegurando as pessoas idosas a sua participação na comunidade não é na sociedade não é não é inclusão social econômica financeira patrimonial não é é um sobrepasso não é uma proteção é uma promoção é um acesso é uma elevação quer dizer é diferente se não entendermos essas diferenças normativas são sutis a verdade da constituição perderemos o ponto hermenêutico aliás eu também já venho conversando isso com o ministro Gilmar Mendes mas alarga eu vou concluir de fato algumas leis são ambiciosas tematicamente não é ministro Gilmar elas infletem uma lei Maria da Penha por exemplo elas infletem sobre a cultura mesmo para mudar não os comportamentos mas mentalidades mudar as pessoas porque quando as pessoas mudam o comportamento significa uma viagem sem volta sem retorno não tem como voltar porque é um comportamento muito mais consciente e calçado na constituição são tantas as diferenças que poderíamos estabelecer do ponto de vista constitucional mas eu concluo dizendo que a constituição partiu de uma constatação histórico-cultural os negros experimentam uma abissal desigualdade nem as mulheres sofrem tanto quanto os negros nem os deficientes físicos nem os homoafetivos nada porque eles são desiguais na desigualdade na própria desigualdade social eles são ainda desiguais rasgando um abismo em sua desvantagem profundíssima então é preciso que haja políticas públicas nas políticas públicas políticas públicas desiguais no âmbito das políticas públicas para restabelecer o equilíbrio das coisas agora nós não podemos dizer não podemos dizer que uma política pública antirracista é racista fica como do discurso não é? se você pode ser uma experiência deste porte uma experiência histórica de âmbito nacional isenta de erros evidentemente que haverá erros mas esses erros serão corrigidos no caminhado e não serão erros macro-dimensionados contra um segmento inteiro são pontuais e o importante é destacar isso foi discutido já naqueles precedentes que o sistema de cotas na verdade é o único mecanismo compensatório a outros meios que podem ser utilizados as universidades públicas estaduais paulistas a Unesp a USP a Unicampo por exemplo adotam outros modelos perfeito agora o ministro Marmendes disse bem isso o fato é que a constituição como o vossa senência o presidente acaba de destacar com absoluta propriedade e como já o afirmaram o ministro relator mas a constituição e as convenções internacionais de direitos humanos em matéria de eliminação de todas as formas de discriminação racial representam fundamentos que autorizam um tratamento juridicamente diferenciado neste momento em ordem a permitir que se construa no futuro que se alcance no futuro a igualdade real entre esses grupos que sofrem a exclusão e que se expõem a uma situação de absoluta vulnerabilidade e nós os que nunca sofremos discriminação embaraço percalços no nosso trânsito pelos espaços institucionais de que a sociedade civil se compõe nós somos beneficiários históricos temos um acúmulo incalculável do ponto de vista de todos os pontos de vista de superávit existencial o fato de não sofrer discriminação já é uma vantagem comparativa do ponto de vista factual que não há nem como quantificar ou precificar e aquele que nunca foi desigualado por baixo ele nem se considera igual ele se considera superior a palavra igualdade só tem sentido para quem sofre discriminação para quem é desfavorecido por baixo porque quem é favorecido historicamente culturalmente não se considera igual não se considera superior daí a infâmia de tantas piadas de tantas comparações detrimentosas contra as pessoas injuriosas contra as pessoas negras em suma eu peço desculpas aos eminentes pares porque como disse o início Marmende nós devemos nos preocupar com as consequências sociais políticas de nossas decisões não para nos tornar refém da opinião pública absolutamente mas o fato é que nesse revisitar da constituição ministro Lewandowski eu me senti animado a robustecer o ponto de vista de vossa excelência e eu fiz com certa ênfase mas porque experimentei um conforto tanto intelectual quanto espiritual em constatar que a nossa constituição é uma testada eloquente ao desumanismo dos preconceitos ela é humanista por excelência nos torna um povo primeiro mundista juridicamente e e ela mesma se qualifica como um documento civilizado ela mesma se qualifica como um documento civilizado no âmbito das nações de economia desenvolvida e de democracia consolidada eu vou proclamar o resultado nos termos do voto do relator ministro Ricardo Lewandowski o recurso foi conhecido porém improvido com a ressalva com o voto vencido do ministro Marco Aurélio eu agradeço a presença de todos temos um compromisso agora todos nós e declaro encerrada esta sessão a presença de todos a presença Tchau.